Olá noveleiros, aqui a gente te conta tudinho o que vai acontecer essa semana, de 28 de agosto a 2 de setembro, na novela Terra e Paixão. Segunda, 28 de agosto. Caio estranha a reação de Ágata, depois que Jurecé passa mal, a mãe de Caio, diz que também não está se sentindo muito bem, e vai esperar no carro. Caio acha estranho a reação da mãe. Jurecé quando acorda diz. Jurecé sentiu a presença da força do mal. Eu preciso proteger Caio. Jurecé já fez essa promessa de proteger Caio no passado, quando era menino. Caio não lembra. O pajé diz a Caio, que ele deve procurar o objeto de proteção, que recebeu quando ainda era um menino, pois chegou o momento de usar. Caio achando tudo muito estranho, volta para o carro e diz. Tô quebrando a cabeça para entender, o que aconteceu lá na aldeia. Nunca vi o Jurecé daquele jeito. E você ficou estranha também. Ágata disfarça, e diz que tudo não passa de impressão do filho. Já Irene, exige uma explicação de Luíde, sobre a atriz que ele contratou para fingir que era sua mãe, no casamento com Petra. Ela diz. Gostou de rever sua mama? O italiano tenta se explicar, e diz que foi tudo uma brincadeira. Irene que não está lá para perder tempo responde. Eu me sinto uma idiota, não Luíde, dizer que a brincadeira não basta. Se não me der uma boa explicação, vamos para a polícia agora mesmo. Isso se eu não te jogar nas mãos do Antônio antes. Então o italiano, sem saída, começa a contar sobre o golpe que queria dar em Petra. Irene acaba fazendo uma aliança com o genro e diz. Acho que vai gostar da minha proposta. Continue casado com a Petra, o Antônio gosta de você. Sozinha, a Petra nunca conseguirá a sucessão. Mas com você ao lado, com o meu apoio, você pode vir a ser o sucessor. Só que na verdade quem vai ser a sucessora de tudo, vai ser eu. Depois, Marino fica muito bravo com a Nice, que diz que não vai falar mais nada sem a presença de um advogado, ele diz. Ok, mas nem pense em sair da cidade, meu pessoal vai estar de olho na senhora, caso esteja pensando em fugir. Mais tarde, Miguel avisa a Aline, que ela precisará de muito dinheiro, para fazer a pesquisa em suas terras. Em seguida, Irene impõe condições a Luíde, para não contar a Antônio, que o italiano mentiu. E uma das condições, é que ele está proibido, de ver ou falar com a Nelly. Logo depois, Nice vai até a casa da Irene, que fica surpresa em vê-la em sua casa, já que elas haviam combinado que nunca seriam vistas juntas. Porém Nice está nervosa por causa da conversa com o delegado, e ameaça a Irene, dizendo que ela tem que ajudá-la, arrumando um bom advogado. Enquanto isso, Silvério descobre, e conta para Antônio, que Irene contratou uma advogada para Nice. Mais tarde, Antônio manda Ramiro proteger Ágata. Depois, Nice deixa Andrade morar no bar, depois que ele foi expulso de sua casa pela Lucinda, que cansou de apanhar do marido ao cólatra. Logo em seguida, Gladys aconselha Lucinda a reatar com Andrade. No final, Antônio chega na pousada, e entra no quarto de Ágata. Terça, 29 de agosto. Luíde avisa a Nelly, que está proibido de vê-la. Já Ágata conta a Antônio, como armou o plano, para que todos pensassem que estava morta. Em seguida, Antônio diz a Ágata, que lamenta pelo sofrimento que ela passou. Depois, Ademir e Flor levam Rosa para o hospital. Logo depois, Antônio avisa a Ágata, que deixou um de seus homens, zelando pela segurança dela. Logo em seguida, Ágata se sente vitoriosa, com a conversa que teve com Antônio. Já Graça manda Jônatas ficar perto de Aline, para causar ciúmes em Caio. Enquanto isso, Graça tenta seduzir Caio, e sem que lhe veja, deixa uma peça íntima no sofá. Já Rosa pede que Ademir, se case com Flor. Mais tarde, Jussara observa o interesse de Ágata, nos documentos de venda, de sua casa para Caio. No final, Marino descobre que Irene fez uma transferência de dinheiro para Nice, no dia do sequestro de Ágata. Quarta, 30 de agosto. Antônio discute com Irene, e avisa a mulher, que não permitirá que alguém faça mal à Ágata. Já Jussara repara o interesse de Ágata pelo dinheiro, e alerta a filha para tomar cuidado. Mais tarde, Irene diz a Marino, que paga qualquer preço, para tirar o nome dela do caso do sequestro de Ágata. Logo depois, Marino diz a Lucinda, que é melhor eles se afastarem. Em seguida, Antônio pede a Silvério, para se encarregar, de sempre depositar uma mesada para Ágata. Enquanto isso, Irene pede a Luíde, que seja jurado do desfile de graça. Logo em seguida, Silvério leva Andrade, para participar de um grupo de terapia. No final, Caio fica surpreso, quando Aline pergunta de quem é a peça íntima, que estava no sofá do namorado. Quinta, 31 de agosto. Aline fica furiosa com Caio, por ele não ter contado da visita de Graça, à casa dele. Já Tadeu, concorda em dar dinheiro a Suzy, para descobrir a identidade da Rainha Delícia. Mais tarde, Aline avisa a Graça, que não cairá em seus golpes, afirmando que acredita em seu namorado, e que ela não tente fazer mais nenhuma armadilha contra os dois. Graça finge estar passando mal, e Aline diz que não acredita na moça, e a acusa de fingir esses desmaios para deixar Caio preocupado. Em seguida, Caio pede desculpa para Aline, por não ter contado da visita de Graça, e promete que a partir de agora, não vai esconder mais nada da amada. Enquanto isso, Ágata deixa escapar um sorriso, quando Angelina lhe conta, que Antônio brigou com Irene por causa da amiga. Logo depois, Mena deixa Jônatas feliz, por se abrir com o irmão, e revelar seus sentimentos. No final, Caio encontra o amuleto que recebeu quando menino, depois de um sonho. E diz Aline que o maior mal que ele pode ter na vida, é ficar sem ela. Sexta, 1 de setembro. Caio diz Aline que o amuleto protegerá o amor do casal. Já Silvério abre uma conta no banco para Ágata, a pedido de Antônio. Depois, Ágata começa a se sentir muito poderosa, por ter Antônio em suas mãos. Logo em seguida, Silvério fica preocupado, ao perceber que Antônio gosta de Ágata. Mais tarde, Irene orienta Miguel, a deixar Aline acreditar que tem indícios de diamante, nas terras dela. Enquanto isso, Gentil oferece dinheiro para Ágata. Logo depois, Ademir permite que Flor, participe do desfile de graça. Já Petra fica chocada, ao ver Irene com Vinícius. No final, Caio sente ciúmes, ao ver Jônatas trabalhando com Aline. Sábado, 2 de setembro. Petra pergunta a Irene, se a mãe está traindo Antônio com Vinícius. Já Nelly flagra Jônatas e graça, na cabine da boutique. Mais tarde, Jurecé avisa a Yandara, que Rudá é seu futuro marido. Enquanto isso, Ágata sensibiliza Caio, que resolve dar um dinheiro mensal para a mãe. E logo em seguida, ela finge para Caio, que não está interessada no dinheiro de Antônio. No final, Rodrigo avisa a Caio, que Ágata pode sofrer um processo, por ter forjado a própria morte, e alerta, que o segundo casamento de Antônio pode ser anulado e assim, Ágata teria os direitos como esposa. Deixe nos comentários, você acha que a Ágata é vítima ou bandida? Aproveita e me conta de qual cidade você assiste. Deixe seu like e inscreva-se no canal, para ficar por dentro de todos os capítulos. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima!